Olá, estudantes do sexto ano, estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conhecer aqui comigo os objetivos programados? Vamos lá? Vamos fazer a leitura de um fragmento de romance. Qual é ele? O Pequeno Príncipe. Então, é um romance bastante famoso da nossa literatura. Quer dizer, conhecer e identificar os elementos que constroem a narrativa. Então, num texto narrativo, o que eu consigo observar? Então, existem alguns elementos que fazem parte da grande maioria dos nossos textos. Então, eles vão se fazer presentes e durante a aula nós vamos identificar melhor isso. Certo? Você já ouviu falar no romance O Pequeno Príncipe? Já leu? Alguém já comentou sobre este romance, esta obra literária contigo? Já? Ou ainda não? Olha que interessante. Sabia que a obra já vendeu mais de 200 milhões de cópias? É um número absurdo. É um dos livros mais vendidos no mundo todo. Olha lá. Eles vendeu, então, mais de 200 milhões de cópias. Tornou-se uma das obras mais famosas da história, gente. Olha o que é isso, né? Então, é uma obra de um escritor francês. Não é uma obra brasileira, mas como ela se espalhou mundialmente aqui no Brasil, ela é muito acompanhada, muito presente no nosso dia a dia. Tá bom? O Pequeno Príncipe, ele conta o quê, pessoal? Que história que ele conta? Ele conta a história da amizade entre um piloto e um príncipezinho, né? O Pequeno Príncipe. A amizade começa no dia em que o avião do piloto teria caído no meio do deserto do Saara. Lá, ele adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe. Olha que história, né? Que interessante. Um avião ali estragar, né? Cair no meio do deserto e, de repente, ali se formar uma amizade. Do nada, né? Surge ali o príncipezinho no meio do deserto e eles viram bons amigos. Certo? O romance, ele tem muitos personagens, né? O Pequeno Príncipe, ele é o protagonista. O que é protagonista? O professor é um dos personagens principais, né? Que fazem parte do nosso texto, da nossa história. Então, o protagonista da obra, então, ele é uma criança que veio de um asteroide e também viaja pelo universo ali. Então, vocês vão perceber, né? Durante as próximas aulas, como isso se desenvolve dentro do nosso romance. O piloto é o narrador da história e ele assume um papel de protagonista juntamente com o Pequeno Príncipe. Então, nós conseguimos observar, né? Que é muito importante o papel exercido ali pelo piloto, né? Além de bom amigo, que ele vira ali do Pequeno Príncipe, ele também tem esse papel, né? De narrar, de contar aquilo que aconteceu durante a nossa história. Alguns dos personagens, né? Que aparecem na história são a raposa, certo? A rosa, o carneiro, a caixa, a serpente. Aparece, né? Muito complicada essa cena de serpente. O rei, o homem de negócios e ainda muitos outros, né? Então, é um gênero, é um texto muito longo em que vários personagens vão aparecer ali a todo instante, certo? Nesta aula, nós leremos trechos, então, de um diálogo entre o Pequeno Príncipe e a Raposa. Vamos lá? O Pequeno Príncipe. Tu procura as galinhas? Não, disse o Príncipezinho. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? Então, ele faz essa perguntinha. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho a necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o Pequeno Príncipe. Existe uma flor e eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra? Ó, não foi na terra, disse o Príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Então, viram que interessante esse diálogo? Você, para mim, vai se tornar único. Então, quando você me cativa, você se torna único no mundo para mim. Existem cem mil outras raposas e cem mil outros garotos por aí. O que te diferencia e me torna amigo seu? Então, é o fato de você me cativar. Assim também como pessoas que se amam. Elas são cativadas uma pela outra e assim formam ali uma família. Constrói ali bons laços, um laço de amizade e que depois se transforma em amor. Enfim, onde se forma assim uma família. Beleza? Atividade aqui. Acompanhe aqui com o professor. Leia o trecho. Existe uma flor e eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra? Ó, não foi na terra, disse o principezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Agora a pergunta é a seguinte. Em que lugar os personagens se encontram? Como você chegou a essa conclusão? Já voltamos. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então vejamos aqui com o professor, né? O que você respondeu aí? Será que está parecido com o que o professor respondeu? Será que você respondeu corretamente? Olha lá, em que lugar então os personagens se encontram? E como que é possível chegar a essa conclusão? Como que você chegou a essa conclusão? Ou como o professor chegou a essa conclusão? Vejamos lá. Olha lá. Então provavelmente, provavelmente, encontram-se em algum lugar do planeta Terra. Porque a raposa diz, vê-se tanta coisa na Terra. Então observem aqui, né? Como o pequeno príncipe viajou por muitos lugares ali, durante o livro, durante a história. Ele chega na Terra e começa ali a situação de conversar, né? Aquela conversa, aquele diálogo ali com a raposa. É um diálogo bem interessante. Então a raposa, ela fazia parte do planeta Terra. E o pequeno príncipe, ele vivia num asteroide. Como nós comentamos lá no início, certo? Então isso aí é importante que nós possamos notar. Então Terra seria o espaço onde a cena ocorreu, certo? Então observem esse elemento também da narrativa. Por meio da leitura do fragmento, né? Então foi possível identificar o espaço que a história acontece. Então observem sempre essa dica, né? De em qual lugar aquilo se passou. Foi numa sala? Foi em qual país? Tem o nome da cidade? Não tem? Então tudo isso são detalhes que fazem parte da narrativa. Certo? Então o espaço é um elemento da narrativa que nada mais é do que o local. O local onde a história se desenvolve. Então onde você está agora? Na sua casa? Se houvesse uma história sobre o momento atual que você se encontra. Estou aonde? Estou na escola? Estou em casa? Estou no parque? Estou na praça? Então esse local é o espaço. É onde a cena vai se desenvolver. Beleza? Perfeito? Vamos conversar então sobre os nossos elementos da narrativa. Você lembra o que são elementos da narrativa? Elementos da narrativa são aqueles itens que não podem faltar em uma história, né? De características narrativas. Por exemplo, o ato narrativo, o narrador, o narrador faz parte ali da nossa história, sempre, né? Porque é uma história narrativa. O que mais que não pode faltar? Personagens. O que mais? O espaço em que as cenas se passam, ocorrem, né? Enfim, vamos ver então quais são esses elementos? Acompanha aqui comigo. Personagens. Quem são os personagens? É quem vive a história em si, né? Então tem os personagens principais, os protagonistas, tem os personagens secundários, né? Outros coadjuvantes, enfim. Nós temos vários tipos de personagem que podem se encontrar ali no nosso texto, nosso gênero romance. Tempo é quando ou quanto tempo dura a história. Então, às vezes, nós conseguimos ver a passagem de tempo, né? Há muitos anos atrás, num planeta chamado, né? Por exemplo, né? Lembra lá? Era uma vez, blá, 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 começa. Às vezes, nós não sabemos, mas nós sabemos que há muito tempo atrás essa história se passou. Mas não dá para determinar. Às vezes, nós percebemos que aquela cena durou algumas horas ou alguns dias, né? Enfim. Então, isso é o tempo da história. Espaço. É onde se passam as cenas, né? Onde se desenvolvem. É o local, né? Então, esse espaço, geralmente, ou é dentro de uma casa, ou é dentro de um espaço escuro, né? Onde é? A cena era dia, era noite. Todos esses detalhes aí fazem parte da descrição do espaço, né? Lá na história em quadrinho, por exemplo, lá está lá o sol, ou lá para dizer que era o dia, né? Ou está lá uma escuridão para dizer que aquele momento era noite. Na história aqui, né? De romance, nós, às vezes, vamos ter a descrição, sim, né? Se era dia, se era noite, enfim. Então, isso faz parte, né? Também da questão do espaço. Narrador, né? É quem conta a história. Ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Depois nós vamos ver os tipos de narrador. Enredo, é a história que é contada em si. O que acontece na minha história? Então, isso faz parte do meu enredo. São os fatos, os acontecimentos que estão presentes. Atividade número 2. Observe lá. Leia o fragmento abaixo e responda. A partir desse trecho, é possível determinar o tempo exato em que ocorrem os acontecimentos? Já voltamos. A partir desse trecho, é possível ver o tempo exato. A partir desse trecho, é possível ver o tempo exato. A partir desse trecho, é possível ver o tempo exato. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t